Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 olha aqui, vai adender Vim por aí quebrando o dedo Olha aqui, o quanto pequeno, vixe Maria Olha, pega, olha, pega, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é do dedo O meu bem, vim por aí quebra o dedo Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui A do lateral chama a atenção, a gente pode deixar de girar Tem que estar gigando o tempo todo Olha aqui, olha aqui, olha aqui, vamos embora, gente Olha que eu cantei pra você ver Olha que eu cantei pra você ver Que jogão Deram tudo de si As duas atletas aí Arena VNB Vep com esse jogão